E aí pessoal, aqui é o Metal e bem-vindos ao calor de trópico. Tá rolando aqui uma onda de calor, que é isso? Seca? Nunca vi isso na vida. Tira o decreto com a onda penal. Não! Caramba, incêndio em circo. É só me dar a tristeza de pensar. É, a parada tá quente, galera. Mas deixa aí, né? Provavelmente vai ter mais incêndios. O clima está tão seco que os cachorros estão marcando território com linhas de giz. Não se preocupe, as previsões de incêndio provavelmente são extra cautelosas. Mas talvez a gente precise delegar, desligar o toboágua do palácio por alguns dias. E talvez seja prudente fazer alguma coisa pra tranquilizar os cidadãos. Conserve água para os pés industriais. Conserve água para edifícios residenciais. Ou rezar para o chuveiro e esperar pelo melhor. Vamos conservar água. Eu tô com dinheiro bom agora, né? Acho que a seca não vai demorar tanto. Eu vou continuar na vida. Vou focar aqui na qualidade de vida dos nossos cidadãos. Do bem, de trópico. Vamos falar nisso. Estacionamento é uma coisa que eu não tenho, né? Muito. Coloquei muito estacionamento na cidade. Quer cada um desses? Espero que pouco. É, cada um é mil. Tá de boa. Ó, finalmente eu vou poder colocar alguma coisa aqui. Aê! Aquele quadradinho ali. Eu tava doido pra colocar alguma coisa tem anos. Tinha anos. Estacionamento de cá. Coloquei um ali. Aqui em cima. Ah, eu ia fazer a mina de ouro aqui em cima. No episódio passado. Mina del oro. Começar a minerar esse ouro aí. Poderia fazer petróleo também já. Piscultura. Coletador de aduplo. Plantação. Cádio pescador. Ficou na plantação. Coletador. Eu não tô fazendo coco, né? Não estou fazendo coco. Caso tenha ficado dúvida. Posso pegar petróleo pra fazer plástico. Posso focar em fazer um pouco mais de diversão e tal pra galera. Mas, meu foco nesse episódio vai ser... Eu vou fazer um pouco mais de turismo. A gente tinha feito umas paradas de turismo aqui. A gente fez aqui a Moai. Cabeça de Moai lá. Eu tinha colocado outra... Ah, o... Virante Cênico. Então, eu vou colocar aqui. Turismo. Coloca... Porto Turístico de cá. Galera, chegar do lado da... Do lado da Garrison. E umas casinhas aqui. Vila de Cabana. Beleza. Ali atrás tá boa, mas... Vila de Cabanas aqui. Vila de Cabanas aqui. Motel. E aí a gente coloca um pouco mais de diversão... Nesse canto. Decoração faz... Faz bastante diferença. Entretenimento de luxo. Coloca... Cabaré. Cabaré. E teatro. Teatro tem que ser acomodado. É, mas todos aqui vão ser acomodados, né? Alguns vão ser ricos. Entretenimento barato também. Coloca... Jardim botânico. Jardim botânico. Gostei. Ruínas antigas... Ah, só pode ser colocado em lote de ruína antiga, tá? Tá, vou deixar isso aqui por enquanto. Talvez fazer outra... Outra parada de turista ali em cima. Mas lá da prisão, né? Se eu botar bloco oriental. Vou ganhar 5 mil, 4 mil. Tá, vamos lá. Aceitar. Vou botar bloco oriental. Esse eu posso fazer já... É, ainda não terminei o coliseu, né? Mas eu esqueci de fazer o mazoléu, né? Que tá aí tem... O pessoal já até esqueceu que eles pediram isso. Durante luxo, mídia e educação. Dá pra fazer 1? Preciso de eletricidade? Vamos lá. Carro pra caramba! Mas faz ele aqui. Mausoléu. A galera vai morar... Depois da morte, a galera vai morar aqui em cima. Aqui provavelmente seria bom a gente fazer umas casinhas melhores também, né? Acho que tem umas... Serraria aqui do lado. Não é muito... Não é muito turístico, né? Isso. Mas o pessoal quer ver a vida local, né? Como se fosse animal, assim. Aê! A onda de calor passou. Que agonia que tava. Aquele calorzão. Aquele... Vermelho. Engraçado, né? Obviamente que eu não tô assistindo o calor do jogo, mas... Psicológica a parada. Mausoléu... Ok, pega mais dinheiro. Tá aí uma coisa que tá faltando pelo jeito. Tabaco. Acho que fiz muita fazenda de... Muito charuto. Não coloquei tanta fazenda de tabaco. Dá pra fazer mais umas, né? Poxa, a gente se eu esqueci de mudar as fazendas pra... Tabaco vai ser meio radioativo, mas tá bom, né? Na verdade, eu vou deletar isso aqui. Esqueci de trocar essas fazendas aqui. Não essas. Essas aqui são tudo a mesma coisa. Essa aqui vai ser multicultura, né? Eficiência tá 112. Mas se eu colocar a multicultura... Ah, eu esqueci também de fazer a estrada pra cá. Por que a estrada de trópica é tão chata, né? Ufa! Multicultura. 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 Eu deveria fazer até outra fazenda aqui, né? Né, tá bom. Ó, navio de turista, chegando turista. Não sei quanto de renda esses turistas vão me dar. Mas... Espero que seja... Bom, móvel. Vamos exportar. Legal. Fala, nisso tem... Eu já acumulei bastante conhecimento agora. Vamos ver o que a gente pode desbloquear aqui. Soletrando. Desbloquear isso aí. Desbloquear modo de funcionamento de... Posto alfandegário. Assim, no médio. Posto de bombeiro. Não fiz cinema ainda, mas o resto deixa... Tipo, depois. Como é que tá a minha... Isso é de edifícios? Uau! Ação exterior. Política. Religioso pra quê, né? Mentalista pra quê também. Ah, eu já posso trocar a constituição pra direito de voto de cidadão rico. Gerar um pouquinho minha aprovação. E... Eu fiz os metrôs. É, acho que por enquanto é só, né? Ah, petróleo também era uma coisa legal pra gente fazer. Porque a gente começa a fazer... É... Acho que é com ele recurso. Pelaforma petróleo. Começa a fazer... Plástico. Olha, tem dois ali. Eu preciso colocar isso aqui numa... Espero que eu não precise colocar numa... Nossa, é caro, hein? 20 mil cada um. Hoje o petróleo é 5. Tem esse aqui, né? A gente pode... Ia pegar bastante petróleo. E a indústria de plástico. 5 mil pra desbloquear. 5 mil pra desbloquear. 10 mil pra fazer. E 5 vagas de emprego. Vou fazer aqui do lado da... Da usina. Que era poluição, né? Eu podia fazer uma... Feistura... Serviço público. Depósito de lixo. Fazer um depósito de lixo aqui. Pra melhorar... A poluição que vai ser gerada aqui. Fazendo outra fábrica de carro também. Pra ganhar uma grana boa. Outra coisa importante que eu preciso fazer... É gerenciar a estação de polícia. O crime, né? No caso. Tem uma ali, uma aqui. Onde está, tipo, criminoso. Vou fazer, por exemplo, mais uma de cá. Melhorar a minha... Próximas eleições. Deixa eles votarem. Não precisa fazer discurso, não. Tô tranquilo. É. E pra variar... Entra dinheiro. Eu vou lá e gasto tudo, né? Mas é... Investimentos. Investimentos. Confia. Vai dar tudo certo. Monocultura. O negócio é que é feio de utilidade. Vai diminuir com o tempo, né? Mais... Cortiço. Eu estou inspirado. Cortiço. O trabalho, né? Caramba. Minha renda diminuiu muito. É... Meu gasto... Absurdo, ó. Mas essa renda é muito variável, né? É isso que me complica. Aê, gladiadores miniatura. A gente tem a possibilidade agora de fazer... Bom, quando voltar... A possibilidade de fazer o Coliseu de Roma. E aí, feliz... Carne feliz, né? Viu? Tá, eu vou fazer esse decreto aqui. Se bem que... Não precisa, né? Apoiadores da facção ambientalistas vão começar a protesto aos prédios industriais. Produção... Não, eu tenho que precisar disso aqui. Bolui o decreto carne feliz. 1.500. Aí, diminui a eficiência em todos os ranchos. E fábricas em 15%. Aumenta a qualidade de trabalho em todos os ranchos. E fábricas em 10%. Aumenta o peso de exportação padrão de carne em 10%. E diminui a posição dos industrialistas. Aumenta dos ambientalistas. Logo logo a gente ganha um dinheiro. Eu posso provar aquilo ali. 3.000. A outra doc lá. Tá com 25.000. Se não virar o mês antes, né? A gente vai ter dinheiro. Mas vai virar... Ah, ainda vai ter dinheiro. Boa. 27.000. Eu ganho a graninha. Pra provar esse carne feliz. Aí subiu o nível 3 dele. Que é o que precisa, né? O pessoal tá pedindo um hotel perto da embaixada. E tá precisando de um cortiço também. Mas é o cortiço. Não sei onde eu faço o cortiço. Talvez aqui. Tiro, sei lá, um desses apartamentos. Alojamentos, quer dizer. Como é que é? Alojamento... Qualidade de habitação 32. Cortiço 40. E cabe muito mais gente, né? Daria pra gente refazer essas paradas justamente pensando em caber mais pessoas. Aí eu quero dinheiro... Na conta da Suisse. E eu vou fazer um cortiço. Pra terminar a missão mesmo. Tô exportando alguns móveis. Provocar rebelião até agora. Provocar rebelião. Logo, logo alguém provoca isso aí pra gente. Opa, eu tava esquecendo, galera. Uma coisa extremamente importante. Que é melhorar a eletrificação pra todas as minhas... Todos os meus albergues. É... Vai precisar de eletricidade, ok. Mas... Se a gente... Resolve. É, só falta ali, né? Parece que tudo tem eletricidade. Porque eu coloquei a usina nuclear pra isso. Pra gente ter muita eletricidade sobrando pra eletrificar todas as casas, albergues, apartamentos e tal. Acho que já tá a casa. Casas já estão todas. Albergue e apartamento. Tem os... As casas antigas, né? Que é essa... Esses alojamentos. 14 construções. Tem que esperar ter dinheiro pra fazer tudo. Acho que casa de campo... Casa já tinha, né? Eletrificação. Eu não sei se eu tenho, tipo... Ah, a gente consegue ver. Na humanaque. Isso é difícil. Residencial. Ainda tem cortiço. Ah, não. Cortiço é avançado. Obergue, casa, alojamento, apartamento, mansão. São só duas mansões. Classe alta. Alta classe alta. Planeta, qual que é a quantidade de gente que eu tenho? Tenho zero podres de rico. Zero. Mas, com a pensação, tô assim. Só tem uma pessoa falida na nossa cidade inteira. Coitado do... David Navarro. Tem só 25 desempregados. Só 12 famílias sem teto. Tá começando a ter... Eita, falta de energia na rede. Mas será que é porque... Caramba! Mesmo com a... Tem, tipo... Um balanço geral de eletricidade. O que tá usando? Aonde? Eletricidade. É, as casas tão usando muita eletricidade agora. Aumenta a qualidade do trabalho, mas não aumenta... Tá, eu vou ter que fazer uma... Vou ter que pegar mais carvão. E... As subinélicas sem massa. Eu podia fazer outra usina nuclear, né? Quanto de urânio eu uso por tempo? Pouco. Em 24 meses eu produzi 70 e usei... 192. O que é estranho. Af, aqui não tem eletricidade. Faz sentido, né? Não. Não, eu vou ter que fazer outra usina elétrica normal mesmo. Só que aí eu teria que fazer mais... Pegar mais carvão. E... Bom, eu posso pegar carvão aqui e ali. Ah, aqui também tem. Tá, vamos fazer então carvão de cá. Que é 200 mil. Dá pra fazer duas minas tranquilamente. E faz uma usina elétrica aqui. Bota comercial de importação com potência ocidental. Importação. Usina elétrica. Gostei. Já tô fazendo mesmo? Eu posso importar. Tem como importar urânio? Ah, não. Mas tem que ser com... Carro, carvão, carne, barco, banana... Tabaco. Não. Ou vai ser banana ou vai ser carvão. De carvão. Eita! Tem uma rebelião. Essa é pequena, né? É aquela missãozinha que eu tinha feito lá. É... Não devemos preferir a peruca prova de balas pra alguns dias. What? E aí, dinheiro? Troca que está sendo atacada. É... Caramba, tá faltando eletricidade agora em todo lugar. Ai, meu urânio deve ter acabado. Eu podia importar urânio. Não tenho licença de comércio suficiente. Qual dessa aqui eu posso cancelar? Que tá, tipo, parada há muito tempo. Essa aqui... Vai longe, hein? Essa aqui tá quase acabando. Eu preciso exportar menos de mil charutos. Já acaba. Café... Carro... Vai demorar, mas é bom que o preço é bom. É bom que o preço é bom. Parabéns, Metal. Você é muito elaborado. Vai faltar ainda um pouquinho de charuto, ó. Ah, mas aqui tá bom. Legal. Então, assim que aquele barco chegar aqui, a gente pode fazer a importação de urânio. Vou pagar pelo urânio, mas a gente vai ter pra poder usar na nossa usina, né? Aê, charuto completo. Importa 36 mil urânios. Um monte de áreas poluídas da ilha. Limpar prédios de entretenimento, residenciais e turistas poluídas. Repósito de lixo ou centralmente lixo pra limpar prédios. Sério? Tá tão assim que você tem que me avisar? Pouco aqui. Aqui. Tá, parece que o depósito de lixo, ele não é... Faz outro aqui também, hein? Quer dizer, aqui não vai precisar tanto não, né? Aqui, vai. Vou acabar tendo que fazer umas casinhas aqui, né? Ah, tem metrô. O metrô já resolve. Resolve bem, na verdade. Mais luz. Galera, tá querendo um hospital. Eu vou aceitar, porque o hospital é bom. Provavelmente minha qualidade de... Acho bom que a felicidade geral agora só leva em conta. Ah, não. Eu ainda não construí. Felicidade geral tá 59. Vai levar em conta só comida e... Diversão. Então, se eu subir a diversão, depois que eu fazer o coliseu lá... Já posso fazer, inclusive. Ah, não fiz o portão de Brandenburg até agora. Faz esse coliseu de cá. Portão de Brandenburg, eu vou fazer ele aqui na... Essa parte. Vou fazer também umas ruínas... As ruínas antigas. Aqui em cima. Aí... Faz uma vila de cabana. Faz uma... É, aqui vai... A beleza é horrível ali, né? Mas, sei lá. Se colocar uma praça... Ah, eu tirei a prisão daqui. A prisão, na verdade, acabou, né? Foi destruída, pelo jeito. Descobberta que seria legal. Ali também não cabe. Cabe em lugar nenhum, né? Vou fazer aqui. Vou espirrar de novo. Coloquei uma delegacia de polícia. Carvão, terminado de exportar. Eu já tenho uma de aço. Não tem nenhuma de charuto. Nem de carro, né? Não, carro tem. Não tem de rum. Não de rum. Você nos trouxe um pouco tempo, presidente. Consegue planta aleatória. Porta aviões. É, o dinheiro tá subindo naturalmente. Assim, bem que ele desce muito só quando vira, né? O mês. Exportar aço. Beleza. Apesar de que eu tô usando aço pra armas, né? Você colocou a terra primeiro e agora todo mundo. Aê, vamos pegar a posição de ambientalista. Posso tirar esse Tecred card infeliz. Só diminuir a eficiência das minhas fábricas. Fábricas são vida. Dois normais. Dois normais. Cancels fechadores. Falar nisso, eu tinha melhorado. Pegado umas melhorias aqui da... Teatro, não. Escritório de migração. Profissional especializado aumentando a chance de migrante com o ensino médio superior completo. Não. Não. Cadê o... Esquece o escritório de migração. Eu quero o escritório de importação. Eu jurava que eu tinha feito ele aqui perto. Tá, eu vou ter que fazer aqui. Posto afandegário. Ali na frente. Em eficiência base, 1% do rendimento de exportação é transferido para sua conta na Suíça. A evasão fiscal é ótima. Jornal ou móveis. Não é uma plantação e uma boa suporte de trabalhadores migrante. Um homem simples. Eu vou fazer mais um jornal. Porque minha... Acho que minha posição com os... Comunistas está bem alta. Apesar de que os industriais também está maravilhoso, né? Deligioso que está meio mal. Mas é assim, é bom ter um jornalzinho a mais aqui, ó. Jornal e outra estação de rádio também. Já que eu tenho eletricidade agora... A estação de rádio vai ser bom. Vai ganhar um dinheirinho legal. Ó, eu estou importando urânio, galera. Mas eu não vou exportar de volta ele, não. Eu vou colocar um depósito aqui... Para guardar esse urânio. Eu vou colocar aqui. Que aí eu guardo... Urânio, carvão... Carvão? Urânio, borracha e aço. Pode importar ou exportar. Posso exportar mais alumínio. Barco, de novo. Porque, no momento, o meu urânio está ficando aqui no porto, né? Chega um pouquinho de urânio. Não sei se esse urânio é vendido. Onde eu vejo isso? Dinheiro, receita, exportação, urânio. É, eu estou ganhando 41 mil de exportação de urânio. Significa que eu estou vendendo, né? Isso tudo. Urânio foi importado 5.972. E exportei 4.500. É bom que eu estou vendendo de volta, né? Porque o urânio não é barato para comprar. Mas, é, guardando urânio aqui... Vou armazenar... Urânio. A gente vai armazenar no máximo 10 mil. O resto a gente vende. Mas aí já vai ter bastante urânio. Você quer que eu faça um asilo? Ah, vai. Mas é bastante urânio para... Para deixar para depois, né? Que aí eu posso cancelar essa rota. Não preciso ficar renovando essa rota depois. A gente vai ter esse urânio... É disponível aí para a gente trabalhar. Falar nisso... De carga livre para todo mundo. Eu vou começar a melhorar o orçamento da minha... Das transportadoras. Todas as transportadoras. Porque transportador é muito útil, né? O edifício não pode mais pegar fogo. Qual a manutenção dele? Mil. Mil para upar. Eu não sei quanta manutenção, mas está bom. Pegar fogo isso aí deve ser meio chato, né? Porque eu só poderia... Apagar com... Helicóptero, eu acho. Lá em helicóptero... Viu meus postos de bombeiros. Caramba, para melhorar, helicóptero para todo mundo. Não, pera. Não, pera. Mangueira de álcool de alta pressão é uma coisa que eu posso... Melhorar em todos eles, né? Para dar uma aliviada. Eu tenho três incêndios em trópico. Acho que vou fazer outro... Outro posto de bombeiro. Ajudar a aliviar as coisas aqui por perto. E com isso, galera, acho que dá para a gente encerrar o vídeo por aqui. Eu falei que eu ia ver a questão do programa nuclear, mas... Eu nem lembrei de olhar onde que desbloqueei isso agora. Mas é muita coisa acontecendo. É bom que agora a minha renda realmente... Meu fluxo de dinheiro, né? Está muito bom. E... Mídia e educação. Vamos fazer a estação de rádio antes de finalizar. E o jornal também. Poxa, se coubesse aqui seria muito bom, mas não deu. Aqui também não dá. Não dá lugar nenhum. Faz ele aqui. Legal. Com isso, então, galera. Vou encerrando por aqui. Até o próximo vídeo. E falou. E aí E aí